Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça o local na região metropolitana de Belém que abriga o novo aterro sanitário. As ações pelo Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais. A gestão do saneamento básico para o município de Altamira. Grupo de Teatro Madalenas apresenta o espetáculo Estação. Tribunal de Justiça do Pará continua o projeto Verão com Justiça e Cidadania nos Balneários Paraense. Corpo de Bombeiros alerta para o número de acidentes que acontecem nesse período. Acompanhe a agenda cultural e a previsão do tempo para este final de semana. Nazaré Pereira faz show Saudade dia 22 de julho no Margarida Esquiva Zapa. Hoje é sexta-feira, 17 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Um dos assuntos polêmicos que ainda provoca discussão é a transferência do lixão do aurá. No dia 5 de julho ele foi desativado em uma determinação da Justiça baseada na Política Nacional de Resíduos Sólidos que proíbe lixões a céu aberto. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o local na região metropolitana de Belém que abriga o novo aterro sanitário. O novo aterro sanitário está localizado no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Tem uma área de 100 hectares e desde a sua abertura recebe toneladas de resíduos sólidos produzidos cotidianamente na região metropolitana. A coleta é feita por empresas contratadas pela prefeitura ou empresas privadas. Nós não participamos dessa coleta. O nosso objeto é somente a destinação final adequadamente em aterro sanitário. Ele está capacitado para receber todos os resíduos da região metropolitana de Belém. Os caminhões chegam, são pesados na entrada e na saída e o resíduo é destinado a células que são totalmente impermeabilizadas e adequadas para receber esses resíduos. O aterro sanitário recebe 1.500 toneladas de resíduos sólidos de toda a região metropolitana de Belém. As atividades que antes eram desenvolvidas no lixão do Aurá passam agora a ser desenvolvidas neste espaço, que tem vida útil de 15 anos. A central foi criada no dia 25 de junho para atender a grande demanda de resíduos que eram depositados no lixão do Aurá, que foi criado em 1990 e recebia 1.800 toneladas de resíduos por dia. O lixão foi desativado no dia 5 de julho deste ano, cumprindo uma determinação judicial. Entre aterro e lixão há uma diferença. O aterro sanitário, todo resíduo é controlado, é pesado e é identificado a sua origem. Não entra resíduo aqui sem ser previamente cadastrado o local que está destinando. É também feito cobertura diária para evitar vetores como ratos, baratas e até aves. É também feito toda uma recomposição vegetal, ambiental, de reflorestamento, para que evite também toda a questão visual e a questão de odores na região. O lixo é drenado e o churume é tratado posteriormente. O biogás é captado para geração de energia. Então existe toda essa diferença entre lixão e aterro sanitário. Não existe a presença de catadores, somente funcionários da empresa para que processem esse tratamento adequadamente. A empresa, que agora é responsável por administrar o novo aterro, passou por todos os processos legais. A nossa empresa tem um contrato com as prefeituras e é a única em toda a região metropolitana de Belém. É a maior obra de engenharia sanitária atual da região metropolitana de Belém, se não do estado do Pará. Então nós passamos todo o processo legal para a contratação através das prefeituras. Os resíduos sólidos a médio prazo irão ser captados para geração de energia. O resíduo chega, ele é depositado em célula adequadamente preparada, totalmente impermeabilizada, sem qualquer possibilidade de agressão ao meio ambiente. Essas células têm drenos tanto de churume, que é o líquido gerado pela decomposição orgânica do lixo, e ele é encaminhado para lagoas especiais, onde serão tratados posteriormente. A parte do biogás, ele também é drenado e, posteriormente, haverá a geração de energia através desse biogás. Segundo o responsável pela administração da Central de Processamentos e Tratamentos de Resíduos, o espaço não irá gerar impactos ambientais. Foram feitos estudos de sete áreas, em conjunto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, essa área aqui foi a mais adequada. Então, foram feitos estudos e indicaram essa área como a área ideal para a instalação desse tipo de empreendimento. Para ajudar no meio ambiente, a Central tem um projeto do Horto, que contribui com a recomposição vegetal. Desde o momento que saiu nossa licença de implantação, a gente começou com as atividades de reflorestamento, certo? Foi construído o Horto e plantado só espécies nativas. Já foram plantadas mais de 35 mil mudas em toda a área. A gente tem compromisso com o cinturão verde, com barreira vegetal, além de recompor as áreas que antigamente já eram pastagens, que a gente vai utilizar para enriquecer com espécies nativas. Além disso, a gente faz um trabalho muito grande com a comunidade, através de doação de mudas. Além disso, a gente doa mudas para as escolas e para as faculdades. Dessa forma, a gente consegue contribuir com a questão da biota na região metropolitana do Pará. Um novo sistema de estacionamento de carros será implantado no segundo semestre em Santarém. Tamela Almeida tem mais informações. A medida vai criar mais 80 vagas de estacionamento na Avenida Tapajós, no trecho que vai da frente da Praça Matriz até a Praça dos Pescadores. A medida será implantada no segundo semestre e é importante que os motoristas estacionem seus veículos a 45 graus na mesma avenida. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E falando em trânsito, a Travessa 14 de março está com mais um espaço liberado para a circulação de veículos. Com a mudança, a Travessa passa a ter três pistas de rolamento em toda a extensão que vai da Avenida Nazaré até a Rua Ferreira Pena. O estacionamento só está permitido do lado esquerdo da via em locais demarcados. Moradores da região Nordeste do Pará protestaram na manhã desta sexta-feira na rodovia PA150 em Abaitetuba. Eles interditaram o acesso à balsa que faz a travessia para o município de Moju. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual mediou o acordo com os manifestantes no local. E segundo informações da PRE, a manifestação é realizada por barqueiros que estão se sentindo prejudicados pela criação de um terminal terceirizado de travessia de passageiros. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora vamos falar de saúde. Dia 28 de julho é comemorado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, que tem a finalidade de estabelecer uma série de ações de prevenção e diagnóstico. Para orientar a população sobre o assunto, foi lançado a campanha estadual Júlio Amarelo. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais foi instituído em 2010. E desde então, o Ministério da Saúde realiza uma série de ações integradas de prevenção e enfrentamento às hepatites virais no Brasil. O Ministério da Saúde busca justamente fomentar e apoiar experiências bem-sucedidas no campo de prevenção, detecção e testagem desse agravo, no caso, de hepatites virais. E a coordenação de hepatites virais aqui do estado do Pará é uma coordenação muito atuante em relação às demais do país e busca atuar em vários tipos de público, desde os profissionais de saúde, população em geral, a gente sabe das especificidades aqui que tem população indígena. No estado, a Secretaria de Saúde realiza a campanha Júlio Amarelo, que iniciou no dia 22 de junho e vai encerrar no dia 28 de julho. O foco da campanha do Júlio Amarelo é justamente, a gente está falando da importância da prevenção contra as hepatites B e C. Então, nós estamos, desde o dia 28 de maio, nós lançamos a campanha, estamos em vários municípios trabalhando com as nossas regionais de saúde, levando camisinha, levando atestagem para a hepatite C e também falando da importância da prevenção, os cuidados que as pessoas têm que ter em relação às hepatites. Porque é uma doença silenciosa, a pessoa não sabe que está com a doença e já está com o vírus, então a gente está fazendo a testagem e também falando da importância da vacinação contra a hepatite B. O Ministério da Saúde estima que cerca de 800 mil brasileiros estejam infectados com o vírus da hepatite B e 1 milhão e meio com o vírus da hepatite C. Da infecção até a cirrose hepática, o tempo de evolução é de cerca de 20 a 30 anos e a maioria das pessoas passa da forma mais simples, a forma mais grave da doença, sem perceber os sintomas, até que seja tarde demais. Nós temos dois grandes grupos, a A e a E, que são transmitidas através de água e alimentos contaminados, e a hepatite B, C e Delta, que são transmitidas através de contato com o sangue. Esses vírus, quando em contato com o nosso organismo, atingindo o fígado, eles podem desenvolver doenças agudas e que na maioria das vezes podem curar, no caso da hepatite A e E, mais a B, a C e a Delta, elas podem desenvolver doença hepática crônica, insuficiência hepática, cirrose e até câncer de fígado. Manuel aproveitou que estava na Santa Casa para fazer o teste. Depois de 10 minutos, o resultado foi negativo para os vírus. Como essa hepatite é uma doença silenciosa e a nossa vida é um pouco corrida, a gente quase não tem esse tempo para fazer esse tipo de exame. Eu, como vim resolver um problema de outra ordem aqui na Santa Casa, aproveitei para ver se tem alguma coisa. E agora o assunto é educação. Escolas de Roraima estão com matrículas abertas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Tamila Almeida tem mais detalhes. A oportunidade é para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio dentro da idade escolar. Cerca de 19 escolas oferecem o Programa de Educação para Jovens e Adultos. Entre as escolas, há vagas disponíveis na Escola Estadual Caranã, na Zona Oeste de Boa Vista, Monteiro Lobato, no centro da cidade, e Voltaire Pinto, no bairro Silvio Leite. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 17, e o início das aulas será no dia 27 de julho. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. E hoje é o último dia de matrícula dos selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Os estudantes deverão verificar na instituição de ensino em que foram aprovados o local, horário e os procedimentos para matrícula. As aulas começam no mês de agosto. O SISUTEC oferece vagas gratuitas em cursos técnicos em instituições públicas e privadas de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, com base na nota do Enem. São ofertadas mais de 83 mil vagas em 515 municípios de todos os estados e no Distrito Federal. Cerca de 212 mil se inscreveram no sistema. O Sindicato dos Urbanitários do Pará se pronunciou contra o projeto de lei sobre a gestão do saneamento básico para o município de Altamira. O projeto de lei sobre a gestão do saneamento básico em Altamira veio trazer polêmica e levantar questões antes desconhecidas pela população. A primeira delas é sobre a criação da Coordenadoria de Saneamento de Altamira, COSALT. De acordo com o Sindicato dos Urbanitários do Pará, o correto seria a criação da Agência Reguladora Municipal e a continuação da concessão com a COSAMPA. A Agência Reguladora Municipal já deveria ter sido instituída quando as primeiras concessões com o município foram feitas. Ela é um órgão independente da Prefeitura, responsável por fiscalizar o serviço das concessionárias. Caso haja irregularidades, a agência é o órgão que pode suspender os contratos. Mas, além de não existir no município, a qualidade do saneamento corre risco, já que, segundo o sindicato, a equipe que comporá a COSALT não é preparada para gerir o sistema. A COSALT é um órgão que vai coordenar o processo. Só que, no projeto da Prefeitura, só o coordenador dessa COSALT é que vai ser remunerado, os outros não. E aí é mais um cargo político que ele está criando para beneficiar alguém. E a prestação desse serviço, de que forma ela vai se dar? Saindo o pessoal da COSALT, a Prefeitura tem químico, tem técnicos de saneamento, tem operadores de estação de água e de esgoto. Não tem. Então, vai ficar muito complicado e a gente tem uma grande preocupação com os problemas que isso vai adivir para a população. Outra contraposição ao projeto de lei é sobre o artigo 4, que, segundo o sindicato, regulariza a privatização. Quer, a qualquer custo, entregar esse serviço, que é um serviço essencial para a população, e quer entregar na mão de uma empresa privada, para essa empresa privada ganhar dinheiro em cima do já sofrido povo desse município. Em entrevista ao Cidade Livre na semana passada, o gestor municipal disse que, mesmo com as parcerias público-privadas e o direito de somente a Prefeitura realizar todo tipo de acordo, não há possibilidade de privatização. Para certos setores, a privatização é algo terrível. Imagine-se o avanço que nós tivemos nas comunicações, que foram privadas. O avanço que nós tivemos em todos os setores, que foram privadas. Mas, no nosso caso, não tem nada a ver com privatização. O artigo 4º da lei, que está na Câmara, que eles usam essa palavra apenas como pretexto, ela diz que dá poder ao Executivo para fazer parcerias público-privadas, para fazer permissão, concessão de serviços aqui ou ali para melhor funcionamento do sistema. Com o município gerindo saneamento, o contrato com a Cozampa é quebrado. A cópia do documento mostra que ainda faltam 26 anos para terminar a concessão. A multa cobrada pela concessionária é de 20 milhões de reais. Mas de onde virá esse dinheiro para pagar a Cozampa, se o recurso liberado pela Nostra Energia é somente para a rede de saneamento? A resposta não é muito agradável. Segundo o Sindicato dos Urbanitários, para arcar com a quebra do contrato, será necessário retirar a verba da saúde, da educação, do lazer e de tantas outras áreas geridas pela Prefeitura. Com esse projeto da Prefeitura, isso aí é rompimento desse contrato e vai causar para o município de Altamira um grande prejuízo, porque a Cozampa vai querer a indenização pelos investimentos já feitos e os investimentos futuros, porque houve a quebra do contrato. E quando a isso, a lei é terminantemente clara com relação a isso. Se você romper o contrato de forma unilateral, como é o caso que a gente está vendo aqui no município, aí a Cozampa vai para a Justiça e a Justiça vai determinar que a Prefeitura tenha que arcar com os custos presentes e futuros e isso pode comprometer a população do município com o cerceamento de benefícios que hoje são prestados pela Prefeitura, porque ela vai ter que tirar dinheiro de diversas áreas para poder pagar os investimentos que a Cozampa vai estar exigindo legalmente. Ainda em entrevista, na semana passada, a gestão municipal disse que não deve nada à Cozampa. Quando nós passamos o sistema para eles, para a Cozampa, em 1975, nós passamos todo o acervo que nós tínhamos. Não foi ampliado, não foi melhorado, a população não sentiu isto durante este tempo todo. Venceu a primeira concessão e de 2005 a 2011 a Cozampa usurpou os bens do município sem devolver absolutamente nada. Se alguém deve numa conta corrente, é a Cozampa para o município. Mas o último artigo do projeto de lei, que pede o cancelamento da concessão, torna a afirmação contraditória. O sindicato questionou também o compromisso feito pela Prefeitura em arcar com os cursos as ligações entre domiciliares. A gestão disse que arcará com os valores da tubulação e da quebra do piso, mas não há nenhum documento que garanta o cumprimento da promessa. Os consumidores estão verbalmente dizendo para as pessoas que esses prejuízos que poderão adivir vão ser ressarcidos pela Prefeitura, mas eles não levam nenhum documento, não estão fazendo um cadastramento dessas pessoas, pegando o nome, pegando o CPF, para que possa ser cobrado a tarifa de água, a tarifa de esgoto. Explicar para essa população quanto é que vai ser a tarifa de água, quanto é o valor da tarifa do esgoto, nós não sabemos de que forma vai se dar essa cobrança. A população precisa saber, precisa ter esses esclarecimentos. A falta de fiscalização do serviço da geoengenharia durante a implantação do sistema de saneamento na cidade e que hoje apresenta vários problemas, foi outro ponto questionado. O sindicato se contrapôs também ao pedido feito pela Prefeitura População sobre o tapamento dos poços artesianos. E a Prefeitura vem dizendo para essas pessoas que elas vão precisar tampar os seus poços, ou seja, lacrar os seus poços, não utilizar mais água dos seus poços artesianos. Isso para nós é uma violação de direito. O projeto de lei ainda não foi aprovado e a obra de mais de 200 milhões de reais ainda vai demorar muito para ser utilizada. Enquanto isso, a população fica sem saber se o sistema será privatizado ou não, se terá que pagar pelas ligações intradomiciliares ou não, e a saúde e a qualidade de vida vão ficando cada vez mais distantes. E você acompanha ainda nesta edição, o Grupo de Teatro Madalenas apresenta o espetáculo Estação. Tribunal de Justiça do Pará continua o projeto Verão com cidadania nos balneários paraenses. Corpo de Bombeiros alerta para o número de acidentes que acontecem nesse período. E Nazaré Pereira faz o show Saudade. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de arte. Vale lembrar a máxima que diz todo artista tem de ir onde o povo está. E pensando assim, o Grupo de Teatro Madalenas apresenta o espetáculo Estação. Eles já se apresentaram no terminal rodoviário e agora a apresentação continua no terminal hidroviário de Belém. O primeiro contato é surpreendente. As pessoas estão ali paradas esperando a viagem e os atores começam a andar entre as filas e a chamar a atenção. Aos poucos o contato vai se tornando mais confortável e a interação vai abrindo sorrisos. O lugar de embarque e desembarque de passageiros parece um lugar inusitado para uma apresentação teatral. Mas foi isso mesmo que aconteceu. O terminal hidroviário de Belém se tornou palco de um grande espetáculo. A ideia é causar surpresa nas pessoas que vêm assistir o espetáculo, para quem está indo viajar, para quem está chegando. Que proporciona a elas também um acesso ao ambiente de cultura através do espetáculo de teatro. Elas viram a cena do homem que perde seu grande amor, que é uma cena inspirada no texto do Caio Fernando Abreu, para uma venca partindo. A cena da louca, que tem um momento de lucidez e ela fala sobre trabalho infantil, fala sobre exploração de criança e adolescente, exploração sexual, das meninas que são vendidas do interior, que vêm para a cidade para trabalhar como empregada doméstica. Viram a cena da dança, que é o cardume, que assumimos uma única forma e fazemos as partituras corporais, que falam de despedida, que falam de chegada. E o vendedor de balão, que é o homem que distribui os balões, brinca com as crianças particularmente e com as senhoras, com os senhores. A facilidade com a qual eles conquistam o público é divertida. À medida que o espetáculo evolui, a reação das pessoas vai se tornando mais verdadeira e confortável. Realmente é algo inusitado, porque o público está aqui esperando o navio para ir embora. Não está esperando uma peça de teatro ou algo do tipo. Então, realmente, essa primeira cena é intencional mesmo. A gente chega, fica transitando entre eles. O figurino também já causa um certo estranhamento. E aí, a partir do momento que vai acontecendo as cenas, é que o público vai entendendo o que é um teatro que está acontecendo. Quem se permitiu envolver, aproveitou o tempo de espera e se divertiu com a apresentação. Achei muito bonito, é legal mesmo, até porque estava precisando para quem vai viajar, que vai nervoso e tudo bem. Ajuda a passar o tempo, né? Com certeza. Bom, gostei de todas as partes, foi bem legal. E esse é o nosso trabalho. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, nós vamos rodar o chapéu. Tá certo? E você pode colaborar quanto você puder. 50, 100 reais. 100 reais. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. Um alerta para quem ainda for viajar com crianças e adolescentes. A primeira vara da Infância e Juventude realiza fiscalizações de viagens intermunicipais, interestaduais e internacionais. Tamela Almeida tem mais informações. A fiscalização tem o objetivo de evitar que crianças e adolescentes viajem desacompanhadas. Por isso, equipes estão fazendo essa fiscalização em três pontos aqui da capital paraense. No terminal rodoviário de Belém, no porto hidroviário e aqui no aeroporto internacional de Belém. É importante que crianças e adolescentes estejam acompanhadas dos seus responsáveis ou munidas da documentação que autoriza a viagem. Para mais informações, é só entrar no site do Tribunal de Justiça do Pará, que é www.tjpa.jus.br. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E o Tribunal de Justiça do Pará continua o projeto verão com justiça e cidadania nos balneários paraenses. A ideia é inibir as infrações praticadas por menores e levar serviço à comunidade. Carolina Guimarães tem mais detalhes. O projeto busca levar justiça e cidadania para os veranistas nesse mês de julho. A ação já aconteceu em Olteiro, nesse final de semana acontece em Salinas e no próximo final de semana em Mosqueiro. Para falar sobre o projeto, está aqui ao meu lado a desembargadora Vânia Fortes Vittar. Ela é coordenadora dos Juizados Especiais do TJ. Desembargadora, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, qual é o objetivo desse projeto? Eu que agradeço. O objetivo, justamente, é aquilo que você falou. Levar justiça e cidadania aos veranistas que frequentam os principais balneários do Pará, nessa época de veraneio. Então, a justiça é levada através da inibição, tentar inibir e coibir a prática de infrações penais de pequeno potencial ofensivo, como, por exemplo, lesões corporais no trânsito, lesões leves, maltrato de animais, importunação do sossego público através de instrumentos sonoros, algazarra, gritaria e tantos outros. E cidadania através da emissão de documentos com os nossos parceiros, como, por exemplo, carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e também a divulgação do projeto do Tribunal Eleitoral do Eleitor do Futuro. Agora, como acontece esse projeto? Existe um ponto de referência do TJ nesses balneários? Sim, inclusive eu esqueci também de acrescentar que o propósito também está agregado conosco com planejamentos educativos para crianças e adolescentes e jovens. E como acontece? Se ocorreu alguma infração de pequeno potencial ofensivo, a polícia é obrigada a investigar. Então, nós temos uma unidade policial perto da unidade volante do tribunal, que vai ficar lá na entrada da Praia do Atalaia. Doutora, esses balneários, são três balneários que foram escolhidos, Zolteiro, Salinas e Mosqueiro. Esses balneários foram escolhidos por quê? É onde tem mais pessoas nesse período? Sim, são os principais balneários onde tem mais procura, né, pelos veranistas. Ok, doutora, muito obrigada. Parabéns pelo projeto, parabéns ao TJ pelo projeto. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Ok, nós acabamos de conversar com a desembargadora Vânia Fortes Bittar. Ela é coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça. Então, esse é um projeto do Tribunal de Justiça que vale a pena as pessoas procurarem, caso haja necessidade. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Música No município de Cametá, no Pará, o final de semana será parcialmente nublado, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 35. Em Salinópolis, também no Pará, os dias serão encobertos, com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima não passa de 30. E em Marapani, o final de semana será de muito sol, com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 31. Mesmo com um acréscimo na frota de ônibus que faz o trajeto para a Ilha de Mosqueiro nesta sexta-feira, uma grande fila se formou em São Braz. Música Aqui em frente ao terminal rodoviário de Belém, existe um ponto dos ônibus que fazem a linha Belém-Mosqueiro. Normalmente, nos finais de semana de julho, a imagem que nós temos é essa. Uma fila enorme de pessoas que querem viajar para Mosqueiro. Só para se ter uma ideia, o que facilita isso tudo é o valor da passagem, que é menor aqui do que aquele comercializado no terminal rodoviário, e também a quantidade de ônibus disponibilizados. Hoje, além dos 20 ônibus que fazem o trajeto normal, serão disponibilizados mais 30 veículos. Amanhã, no sábado, serão disponibilizados mais 70. E no domingo e na segunda-feira, serão disponibilizados mais 20 veículos. Uma facilidade para quem quer ir às praias da ilha. Com a facilidade de mais ônibus disponibilizados, é mais legal para viajar, está mais tranquilo? É bem melhor, que fica bem mais rápido a nossa viagem. Ficava melhor a viagem, com certeza. Outra informação importante para quem for viajar é que os ônibus saem daqui de São Brás diariamente, às 6 horas da manhã, no intervalo de 7 em 7 minutos, no máximo 10 minutos. Basta apenas que os ônibus cheguem aqui e completem a lotação, para então irem para Mosqueiro. O caminho inverso acontece da seguinte maneira. Os ônibus saem de Mosqueiro na quinta-feira, às 10 horas da noite, na sexta-feira e no sábado, às 11 horas da noite, e no domingo e na segunda-feira, às 9 horas da noite. Tenham todos uma excelente viagem. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar sobre o período de férias. Para garantia de férias com tranquilidade, o Corpo de Bombeiros alerta para o número de acidentes que acontecem neste período. As praias e balneários presentes no estado, são as principais rotas para aproveitar o período de veraneio. Mas é importante os banistas ficarem atentos aos cuidados básicos. Primeiramente, cuidado com as crianças. Nunca permitir que uma criança entre sozinha na água. Sempre estar acompanhado de um adulto responsável por ela. E respeitar os limites de profundidade. Colocando a criança sempre com água na altura da cintura, na altura do umbigo, que é realmente uma dica internacional. A segunda é evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Bebeu, não entre na água, já que o álcool diminui a percepção do perigo. E o terceiro é respeitar os limites dos intervalos da refeição. Então, fez a sua alimentação, espere a digestão para depois entrar na água, porque pode haver o perigo da congestão. Segundo o Corpo de Bombeiros, neste segundo final de semana, foram registrados três mortes por afogamento. É importante a população ficar atenta para que estes e outros tipos de acidentes sejam evitados. Nós temos também os acidentes com materiais cortantes, restos de garrafas, restos de alimentos que ficam ali na praia e que vão causar um acidente aos outros que estão mantendo o seu lazer. Ter consciência é o passo principal para evitar acidentes. A praia é uma diversão coletiva. Então, cada um tem que ter o seu cuidado com o seu resto de alimento, principalmente o camarão, as cascas do camarão, que deixam muitas sequelas nos pés dos banhistas, o resto das garrafas, até as pets também, como as garrafas de vidro, são muito, muito realmente preocupantes na questão dos banhistas, que provocam um acidente, um ferimento, o qual o guarda-vida vai ter que tratar lá de imediato na areia. Neste segundo final de semana de julho, foram registradas 254 ocorrências, sendo 49 delas em Outeiro, 38 em Mosqueiro, 22 na Praia da Beija e 14 em Marudá. Nós tivemos, este final de semana, 264 ocorrências relacionadas à condição da praia. Então, nós tivemos um acentuado número de princípios de afogamento, acidentes com animais marinhos, acidentes com materiais cortantes, crianças perdidas, nós tivemos 23 casos de crianças perdidas. Então, tudo isso fez com que aumentasse o nosso dado estatístico para este final de semana. O Corpo de Bombeiros está trabalhando com 1.007 homens no Serviço de Proteção Balneária, por meio da Operação Verão 2015. O Corpo de Bombeiros está na condição de guarda-vidas, na proteção balneária, como também na prevenção das estradas, com viaturas resgates e algumas barreiras, aqui na estrada, que direciona os balneários. E também nós temos uma campanha de conscientização, nós temos folders, distribuição de folders, a entrega das pulseirinhas, para que ajude o nosso serviço de entrega aos responsáveis novamente. Se cada um fizer aquilo, que possa ser enquanto segurança, todos terão uma diversão com maior segurança. Descentralizar as produções artísticas e culturais de Belém e levar para outros espaços. Com esse objetivo, a Vila de Apeu, pertencente ao município de Castanhal, no Nordeste Paraense, recebe a exposição Arte e Fazenda. Tamela Almeida tem mais informações. A exposição contempla a obra de três artistas de reconhecimento nacional e internacional, que são Exir Campos, Clédir Pinheiro e Verne Souza. Os visitantes irão percorrer por um lugar todo arquitetado, essencialmente com as obras desses artistas. A visitação vai até o dia 26 de julho, no horário de 9 às 17 horas, no APU, em Castanhal. Agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Nesta sexta-feira, o grupo para-folclórico Frutos do Pará se apresenta na orla do Armazém 3 da Estação das Docas. Um espetáculo que reúne dança, música e o imaginário amazônico. A apresentação acontece hoje a partir das 18h30, com entrada franca. Neste sábado, a partir das 11h da manhã, acontece no Sesc Boulevard uma programação especial para a garotada. A contação de história infantil colorina a árvore da vida. Ela promete divertir e contagiar o público presente. A contação será amanhã, às 11h da manhã, no Sesc Boulevard, com entrada gratuita. E neste sábado, quem estiver na Ilha de Mosqueiro poderá conferir um torneio de handebol de arena formado por 10 equipes na disputa por um título. As partidas terão duração de 25 minutos e começam às 9h da manhã. O torneio acontece neste sábado na Praia do Farol, em Mosqueiro. O nosso bate-papo musical de hoje traz a voz amazônica em Paris. Morando há muito tempo longe do Brasil, Nazaré Pereira quer memorizar os momentos musicais. O show Saudade concretiza esse sentimento da cantora. Ela conversou com Caroline Guimarães. Nazaré Pereira é uma figura conhecidíssima do povo paraense e também tem carreira internacional e nos deu a honra de estar conosco nesta sexta-feira. Uma honra, na verdade, bem especial, né? Porque a gente vai falar hoje sobre um show que, esse mês de julho, foi preparado com muito carinho. Exatamente. Um show chamado Saudade. O nome já diz bastante coisa. Vai ser, dentro do projeto, uma quarta de arte no Teatro do Centuú, Margarida Esquivazapa. E começa exatamente, exatamente, às 20h do dia 22, quarta-feira 22. Olha, eu sou pontualíssima, hein? Chega na hora, senão você fica em pé. Se tiver vaga para ficar em pé. Não, mas é importante que você tome logo as suas providências. Tem os pontos de vendas antecipadas, que eu vou dar para vocês. Anotem. A primeira é a Panificadora Moura, que finha na Humaitá, 789, de esquina da 25, bem em frente do Lida. Lá é um ponto de venda. Outro são as lojas na Figueiredo. Uma aqui na Gentil, que tem cor, entre o doutor Moraes e Benjamin. E a outra no segundo andar, na Estação das Docas. Também vou prestar uma homenagem, vou prestar homenagem com a presença do Márcio Motoril, que vai cantar uma música, e o balé, o balé Amazônia-Brasil, que esteve na Europa, que eu fiz uma turnê com eles, e que o chefe maravilhoso, o maravilhoso Walter Viegas, chegando no aeroporto de Paris para fazer a turnê, passou mal e três dias depois faleceu. E a turnê continuou, e eu fui junto com eles para falar francês, ajudar a ficar com eles. Foi um carinho enorme e um profissionalismo fantástico. E nós vamos cantar uma música, com o balé, dançando. Depois o balé dança comigo, Terra Morena. Tem outra coisa também, você sabe que eu preparei a minha coletânea de disco, com as músicas que vocês não conhecem, que foram gravadas na Europa, então eu preparei já o número 1, número 2, número 3 e número 4, e estou lançando o número 5, que ainda não está aqui comigo, mas vai estar no teatro. Agora, Nazaré, você passa muito tempo fora. Como é para você retornar, e já retornar com essa energia, fazendo esse show saudade, querendo matar essa saudade, retornar com essa energia e receber esse público que tanto gosta de você? Maninha, para te dizer a verdade, eu não sei não, ver essa energia, eu não sei onde é que eu vou buscar, não. Eu acho que é exatamente o fato da minha mãe, sabe que a minha mãe vai fazer 96, 94 anos, agora no dia 21 de agosto, é uma das razões que eu venho, e ela está lá, bonita, maravilhosa, cantando, e a saudade dela é muito grande, e eu venho por isso também, sabe? E isso me dá energia, me dá energia de cantar para ela, cantar para o público, cantar, porque eu tenho bastante gente que gosta do meu trabalho, eu acho bacana, eu quero dividir com eles, e isso dá força. Basta você, você está caindo de cansado, que eu moro em Coraxi, sabe como é que é, não, tem que pegar o busão, pegar o busão para Belém, mas olha, a energia está aí. E o sol brilhou para mim no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, lá no Chapuri, dona Maria, mãezinha morena, ainda sou tão pequena, e sinto saudade do balanço de rede, do cigarapé. Muito obrigada, Nazaré, por conversar conosco, um excelente show para você, no dia 22 de julho, tá ok? Eu espero todo o público da Nazaré, né, todo o público da rádio Nazaré, televisão Nazaré, todo mundo. Nazaré é o meu nome, então vocês vão estar lá, né? Obrigada. Obrigada, Nazaré. Então tá aí, é um convite para esse mês de julho, é no dia 22, no Centur, a partir das 8 horas da noite, todo mundo está convidado. E se você é de casa e quer rever esse bate-papo e também as matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.